O Cepal do Setor Sul foi palco de dois eventos muito especiais neste fim de semana. O encontro de brechós, cabide rosa e o encontro de carros antigos. Teve até a presença de um ator internacional. Vamos ver. O encontro de brechós começou há cerca de um ano no Cepal do Setor Sul. Ao todo, são 43 bancas. A ideia de levar o brechó para o Cepal surgiu através da Paula, pelas redes sociais. Eu vi a necessidade de ajudar outras mulheres, assim como eu. Na época, eu descobri que estava grave, a gente precisava de renda e gerou renda. Gerou renda até para ser uma segunda opção de renda para quem já tinha um emprego, mas não supria as necessidades. Segundo a organizadora, todas as peças que vêm para o brechó são escolhidas a dedo. Elas vão em bazares, fazem parcerias com outras lojas, até de peças com pequenos defeitos, consertam. Então, vem tudo para cá em perfeito estado. O brechó Cabine Rosa é itinerante. Ele não fica somente em um lugar. Acontece duas vezes por mês, ou no Cepal do Setor Sul, do Jardim América, ou em outro bairro da capital. O encontro atrai muitas pessoas que adoram a variedade e os preços mais baratos. Eu acho maravilhoso. Eu gosto de brechó e bazar. Eu levo muita coisa. Todos os vezes eu venho. Tem que rodar, né? Tem que pechinchar. Até no brechó tem que pechinchar. Até no brechó, vale a pena pechinchar. Segundo a idealizadora do projeto, as bancas são administradas exclusivamente por mulheres. E existem várias outras empreendedoras esperando uma vaga para também fazer parte da feira. Tem lista de espera, até porque a moda circular tem um preço mais acessível. Então, assim, quem vende consegue vender uma quantidade maior e quem compra, compra por um preço bem melhor também. O evento acontece junto com o tradicional encontro de carros antigos. O domingo aqui é pensado para toda a família que encontra desde as roupas baratas do brechó, como também carros antigos, que chamam a atenção de adultos e crianças. E também uma grande variedade de pratos deliciosos. Falando em carros antigos, durante a gravação, a nossa equipe acabou encontrando uma lenda do mundo automobilístico. E com exclusividade, o Vin Diesel do Cerrado falou o que veio procurar aqui. Tem que comprar barato para agradar a patroa, né? O que você compraria para botar para ornamentar aí a figura? É, deixa eu ver aqui o que a gente pode comprar aqui. Pode ser uma regata nova, o Toretto. Mostrar o bração. Com certeza.